Lázaro, sem querer, me deu um soco na barriga, assim, e eu quando levantei desse soco, eu fui pra cima dele pra matá-lo, porque doeu muito e eu tava exausto de tudo, e eu fui assim, coisa dele, fiz assim pra dar um soco na cara dele, e ele se afastou, aí eu vi na cara dele que ele tava assim, tipo, você me deu um soco mesmo, e foi andando assim pra trás, aí ele começou a gritar, isso é só um filme, aí eu falei, eu sei, aí pronto, e aí esse ímpeto que eu senti, eu falei, já sei o que é, e aí eu consegui reproduzir sempre que eu, porque era físico, não era na minha cabeça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma